Você sabia que? 11 dicas para fazer com que o salário dure 30 dias ou mais. Mas antes disso. Ajude o canal. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Comente e partilhe o vídeo com mais pessoas. Bora para as dicas. 1. Faça o plano do mês antes do salário sair. 2. Se você é casado ou casada e se os dois trabalham. O melhor é fazer o plano juntos. Isso facilita. Porque vão poder dividir as despesas. 3. Nunca procura viver a vida do vizinho. Porque você não sabe aonde sai o seu dinheiro e nem quanto ganha. 4. Nunca gaste mais do que ganhas. Procura comprar o essencial. 5. Evita receber dinheiro ou produtos para pagar com juros. 6. Tenha uma poupança mensal de pelo menos 30% do seu salário. 7. Evite andar com muito dinheiro no bolso ou com cartão de multicaixa sem planos. 8. Nunca entre no supermercado sem saber o que vai comprar. E de preferência leva uma lista. 9. Evite falar muito ao telefone. Seja curto e objetivo. 10. Se consome bebidas alcoólicas. Evite beber muito na rua. 11. Evite ter muitas amigas. Coloque estas dicas em prática. Porque irão te ajudar muito. Não esquece. De compartilhar o vídeo. Até a próxima. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.